Se manter relevante é um troço difícil, mano. Aqui no YouTube a gente peleja pra cacete, viu? Tudo isso para tentar reter os seus olhares de noite serena nos vídeos e conteúdos produzidos aqui no YouTube. E no mundo da música também é assim. Vários artistas, bandas, cantores e cantoras que lançaram aquele ritão chicletudo não conseguiram se manter relevantes nos outros trabalhos e acabaram sendo incluídos na vasta lista de artistas de uma música só. Vamos lá pra segunda parte desse vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás e a relembrar mais desses artistas de um sucesso só. Saudações nostálgicas, seus loucos por nostalgia. Antes de começar a bagaça, vou engordar a place de vocês aí e indicar coisas novas com aquela pegada dos anos 80. E vamos falar do G10. Com esse nomezinho que remete a coisas bem açucaradas, o G10 tem aquela pegada post-punk, aquele clima nos 80 de sempre que eu sempre indico aqui pra vocês. Ouve mais! Curtiram, procurem, plataformas de streaming, não sei qual que vocês usam. Tem também vídeo aqui no YouTube. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Se já conheciam, comenta aqui embaixo. E quem não conheceu, tá conhecendo agora, também comenta aí pra ajudar no engajamento deste vídeo aí. Bom, começando pelas bandas DK, vamos falar de um dos clássicos do rock brazuca de boutique, o Surto. Eu tava ali! Ela também, ela também estava ali! Ok, vocês já devem saber, mas só salientando. Esse hit não é do Charlie Brown Jr., ok? Fala pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois tirei meu... O Surto, de fato, foi um surto. Ele chegou rápido e foi tão rápido como tal. Eles ficaram muito conhecidos com o hit aí apresentado, A Será. Todo mundo já conhece. Eles até tentaram emplacar ali O Veneno. Mas não tem jeito. O que pegou mesmo foi pirar o cabeção nesse hit chicletudo do capiroto. Adivindo do celeiro de comediantes do Brasil, o Ceará, a banda é dos anos 90. Teve quatro bolachas lançadas e fez parte daquele cenário de bandas nacionais da MTV. Mas com uma curta fama e consagrando somente o hit já citado. O rosto lindo e o sorriso encantador. E o jeitinho de falar que... A música O Veneno é até bacana, ouvindo hoje em dia e analisando. Eu lembro até do clipe quando passava nas tardes ali da MTV. Mas não emplacou nos ouvidos popularescos. E no final das contas, ficou só pela cera. Agora, esse é pra quem ficava ali assistindo o Sabadão Sertanejo, cara. E vai fazer os pra lá de 40 se arrepiarem de tanta saudade. Vocês lembram, por exemplo, ali da dupla Luan e Vanessa? Foi um sonho de ver uma praia... Quatro semanas e meia de amor. Além de um bom título para um filme açucarado de alguma guria com doença terminal, é uma versão da Sillied with the Kiss. Brincando sério, eu acho que essa versão aqui nossa é até mais legal. E até o coração mais brutinho fica cabisbaixo quando essa moda começa a tocar, relembrando os tempos de Dante. Tria sonora da novela Agente Final Hit, do Luan e Vanessa, foi a única empreitada que pegou o porrão de jeito. O seu grande hit também foi sua grande maldição. Tanto é que em 92 eles decidiram desmanchar a dupla. No final dos anos 90 eles entraram para um grupo de música católica chamado Cantores de Deus. Mas tem uma versão mais atual dele, já um pouco mais velha, cantando o seu antigo hit. Dá uma sacada. Você já ouviu falar do The Wither Girls? Com certeza não. Mas esse hit delas aqui, com certeza você conhece. A dupla Isora Armistead e Marta Wash criou simplesmente um dos maiores hits que bota qualquer hétero machão para agitar e se abrir todo no rolê cagado de beldo. Marta inclusive era a voz original na grande fraude do C&C Music Factory. Depois que ela vazou do negócio lá, ela formou essa dupla e com certeza ganha dinheiro até hoje com esse único hit que é consagradíssimo. Claro que virão alguns aqui e citarão a Earth Can Be Just Like Heaven, a Just Us e a I Gotta The Feeling. Porém, o Josh do Tá Chovendo Homem é o único hit realmente relevante e de expressividade delas. Você pode estar todo de preto e ter um pacto continuoso, mas quando toca Tá Chovendo o Varão, você pula, dança e sorta a franga, porque esse hit é muito contagioso. Virando para os dois mil, qual foi a tua reação quando você viu esse clipe aqui? Eu me apaixonei na hora, no caso pela Vócova, a morena, óbvio. Principalmente pelo fato de ela ter um cabelinho curto, o que a remetia ao visual das menininhas do cenário punk hardcore de SP. É, bons tempos. Os empresários tiveram a brilhante ideia de lançar o pseudo casalzinho e ganharam rios de dinheiro aí com a single All The Things She Said. Aliás, tô até pensando em fazer um vídeo sobre a história do T.A.T.U. Se vocês apoiam, sobe a hashtag aí, faz caralho. Quem sabe não rola. No final, tudo era um marketing do cacete. As guria não eram lésbicas e um monte de gente comprou gato por lebre. Elas ainda lançaram a Not Gonna Get Us, mas All The Things She Said é o que de fato hitou. Olha, eu sinceramente confesso que eu parava pra assistir o clipe delas quando passava ali nas tardes da MTV, cara. Principalmente porque a Júlia Volkova era a minha crush. Um outro dia eu fiz aí um vídeo sobre hits grudentos e eu citei o The Calling. E cara, por incrível que pareça, teve mulher aqui me xingando só porque eu fiz umas piadinhas noventistas em cima da carinha de bebê do vocalista. The Calling era um caso sério de ódio e ódio na minha vida vintecentista, porque era ligar na MTV e pimba. Você colava na reunião de família com o rádio ligado no aleatório e pimba. Tava na Marisa fazendo compra de dia dos namorados e pimba. Puta que pariu, quando começava aquela pinga de no vácuo, eu já subia a serra na hora. Claro que eles tiveram um caminhão de outras músicas, mas sejamos sinceros, meus caros amigos, quando você pensa no The Calling, já vem na sua cabeça... O fato curioso, a Whatever You Will Go apareceu a primeira vez no filme Show Bar. E parece que foi a partir dali, segundo as fontes, que eu achei que a banda começou realmente a se levar a sério. E aí explodiu no mundo com esse troço de... Então é isso aí, meus caros amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, marquem com os amigos e metem o dedo no botão do like e coloquem aqui qual a outra banda, grupo, cantora, cantora que tem um hit só. Pra gente já pensar numa parte 3 aí, beleza? Então até a próxima. Um abraço pra vocês. Tchau, 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 tchau.